Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir na análise das ações de controle concentrado de constitucionalidade, examinando a aguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos tomar como parâmetro comparativo muito do que foi falado quando do estudo da ação direta de inconstitucionalidade. Vamos estudar, portanto, conceito e finalidade, fundamento e espécies, parâmetro de controle, objeto de controle, legitimados, manifestação do AGU, participação do Procurador-Geral da República como custos-leges, cautelar em ADPF, efeito à decisão e, por fim, recorribilidade e rescindibilidade das decisões proferidas em aguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF é uma ação que integra o complexo sistema de controle de constitucionalidade do direito brasileiro. Ela é uma novidade no direito brasileiro que foi introduzida a partir da edição da Constituição de 88. A doutrina, contudo, tem apontado algumas ações ou recursos no direito comparado que serviram de inspiração à nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em conta sempre que ela é uma ação tipicamente brasileira, tá? Mas nós podemos, sim, apontar alguns recursos, como dito, algumas ações no direito comparado que inspiraram a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No direito americano, nós estamos chamados de REITs of Saturary. Perceberam o sotaque? Meio novoyorquino? Mas, brincadeiras à parte, essa ação do direito americano permite que qualquer pessoa que seja parte de um processo, pessoa física e ou jurídica, leve ao Supremo Acordo norte-americano divergências relativas a questões já decididas ou pendentes de decisão. Então, quando houver, por exemplo, na direita norte-americana, um conflito quanto ao entendimento de questões já decididas ou pendentes de decisão da Suprema Corte norte-americana, qualquer parte em um processo pode levar essa questão à Suprema Corte norte-americana para que a Suprema Corte possa dirimir, de uma vez por todas, essa questão. Esse detalhe vai ser muito importante em relação à DPF e vocês vão ver adiante. Eu vou chamar atenção para isso novamente. No direito alemão, nós temos o Verfassung-Beschwärm. Agora, o meu sotaque foi mais para Berlim. Temos ainda um recurso muito similar no direito austríaco, que é o Beschwärm. Tanto na Alemanha como na Áustria, a finalidade do Instituto é levar ao Tribunal Constitucional alemão ou ao Tribunal Constitucional austríaco questões referentes à violação a direitos fundamentais. Lesões essas, que podem ser decorrentes de atos normativos, ou até mesmo de atos do poder público. Aqui também mais um destaque importante, que nós vamos fazer referência quando do estudo da nossa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Violação a direitos fundamentais decorrente de atos do poder público. No direitão espanhol, o destaque vai para o recurso de amparo, que também tem a mesma finalidade. O recurso de amparo, portanto, ele será impetrado em face de violações a direitos e liberdades fundamentais estabelecidas na Constituição espanhola. Lá não há o destaque decorrente de atos do poder público, mas apenas violação a direitos e liberdades fundamentais. Vamos ingressar propriamente agora no estudo da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conceito e finalidade. Agora então, conceito e finalidade. A DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é uma ação constitucional, ela tem, portanto, fundamento constitucional que integra o sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade. É, repito, uma ação constitucional do controle concentrado de constitucionalidade. Tem fundamento constitucional e competência concentrada no Supremo Tribunal Federal. E ela tem por finalidade, como a própria Constituição diz, proteger, resguardar preceitos fundamentais da Constituição. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Grife lei e faça uma remissão à Lei 9.882, de 99. Mas nós vamos colocar mais à frente esse destaque para vocês quanto ao fundamento jurídico constitucional e infraconstitucional. Veja que a Constituição fala em descumprimento de preceito fundamental. É uma ação que tem por finalidade preservar, garantir preceitos fundamentais da Constituição contra atos comissivos ou omissivos, que violem esses preceitos fundamentais constitucionais. Quando a Constituição utiliza a expressão de descumprimento, ela abrange, desde logo, tanto condutas comissivas como condutas omissivas. A DPF se presta tanto à proteção de atos comissivos que violem preceitos fundamentais da Constituição, como também para controlar omissões que violem, da mesma forma, preceitos fundamentais da Constituição. Concluindo, a DPF é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade que tem por finalidade evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos comissivos ou omissivos de natureza normativa ou de efeito concreto praticados pelo poder público. A DPF, como nós vamos ver ao longo do nosso estudo, ela tem a nítida finalidade de suprir lacunas do sistema de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, tentando aproximar o controle difuso do controle concentrado no verbo. Então, conceito de finalidade, ação do controle de constitucionalidade, que faz instaurar de maneira concentrada, como destacado, processo objetivo de defesa da Constituição, mais especificamente aqui, de preceitos fundamentais da Constituição, nos casos de lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental. Trata-se de ação do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. A Lei nº 9.882, de 1999, diz, em seu artigo 1º, que a DPF terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de ato do poder público. Como destacado, a finalidade da DPF é aproximar o sistema de controle difuso do sistema de controle concentrado de constitucionalidade. A partir da leitura do artigo 1º, capto e parágrafo único, da Lei nº 9.882, de 1999, fica bastante claro que a DPF busca suprir lacunas deixadas pela DI, ADC, ADO. Vamos à lei. Lei nº 9.882, de 1999, artigo 1º, capto e parágrafo único. Olha o que diz lá. Artigo 1º. Veja a expressão aqui utilizada. ato do poder público, diferente do que é estabelecido quanto ao objeto da DI. Lá no objeto da DI, nós temos um ato normativo. Aqui, ato do poder público. Veja que ato do poder público é muito mais amplo do que ato normativo, abrangendo, por exemplo, decisões judiciais, até mesmo atos de efeito concreto, o que não pode ser objeto de controle em ADI, conforme já analisaram. Vamos agora ao parágrafo único. Diz lá. Parágrafo único. Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, federal, estadual ou municipal. Aqui um outro exemplo. Ato municipal não pode ser objeto de ADI. Municipal incluídos os anteriores à Constituição. Então aqui mais um destaque. Atos anteriores à Constituição não podem ser objeto de ADI. Não há relação de contemporaneidade entre os atos. Aqui, o objeto de controle pode ser anterior ao parâmetro de controle. Então veja, como dito, que a DPF busca suprir, preencher eventuais lacunas deixadas para as demais ações do controle concentrado de constitucionalidade. Como falado, portanto, nota-se pela simples leitura do artigo 1º, caput e parágrafo único, que o objetivo da DPF é suprir lacunas do sistema de controle concentrado de constitucionalidade. E também possibilitar que questões antes discutidas apenas pela via do controle difuso e concreto, por exemplo, decisões judiciais, atos de efeito concreto, atos anteriores à Constituição, sejam discutidas também em abstrato. É perceptível aqui a ponte que a DPF faz entre o controle difuso e o controle concentrado, entre o controle concreto e o controle abstrato de constitucionalidade. garantindo, com isso, maior efetividade na defesa da Constituição pela ampliação dos atos passíveis de controle pela via abstrata, através de processos de natureza objetiva, cuja decisão terá efeito erga-homes e vinculantes. Vamos ver como se manifesta o Supremo Tribunal Federal em relação à finalidade da aguição de descumprimento de preceito fundamental? A DPF 127, disse o saudoso ministro Teori Zavascki, a aguição de descumprimento de preceito fundamental foi concebida pela Lei 9882-99 para servir como instrumento de integração entre os modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, viabilizando que atos estatais antes insuscetíveis de apreciação direta pelo Supremo Tribunal Federal, tais como normas pré-constitucionais ou mesmo decisões judiciais atentatórias a cláusulas fundamentais da ordem constitucional, viessem a figurar como objeto de controle em processo objetivo. Muita atenção com um detalhe que não pode passar despercebido de vocês. Seguindo com o ministro Teori, a despeito da maior extensão alcançada pela vertente objetiva da jurisdição constitucional com a criação da nova espécie de ação constitucional da DPF, a Lei 9882-99 exigiu que os atos impugnáveis por meio dela encerrassem um tipo de lesão constitucional qualificada, qualificada simultaneamente pela sua relevância, e agora atenção, porque em contravenção direta com o paradigma constitucional. significa dizer que a DPF se presta ao controle de condutas comissivas ou omissivas que violem diretamente a Constituição. Não se admite, portanto, em a DPF o controle de condutas que violem indiretamente a Constituição. Em outros termos, os atos comissivos ou omissivos passíveis de controle através da DPF são aqueles que violam frontalmente a Constituição. Não se admite, portanto, através da DPF, o controle das chamadas inconstitucionalidades indiretas ou da inconstitucionalidade oblíqua ou reflexa. Inconstitucionalidade indireta, oblíqua ou reflexa, você tem, tecnicamente, uma violação primeiramente a um ato infraconstitucional, a lei. A Constituição é atingida apenas de forma indireta, oblíqua, reflexa. Portanto, esse ato, que atinge apenas de forma indireta a Constituição, ou essa conduta ativa ou omissiva, que atinge apenas indiretamente a Constituição, não é passível de controle através da DPF. Repetindo, não se admite, através da DPF, o controle da chamada inconstitucionalidade indireta, oblíqua ou reflexa. Portanto, se a violação, como dito, seja ela comissiva ou omissiva, ela não for frontal à Constituição, não for direta à Constituição, mas sim à lei, então, aqui no exemplo, veja só, a violação é a lei. A violação direta não é a Constituição, mas a lei. A Constituição é atingida apenas de forma indireta, reflexa, oblíqua, não se admite o controle dessa espécie de conduta, que não viola, como dito, diretamente a Constituição, mas apenas de forma indireta, reflexa ou oblíqua. Vamos retornar à decisão do STF? Então, veja lá novamente. Relevância, porque em contravenção direta com o paradigma constitucional de importância fundamental. e B, que a decisão, ou melhor, que a conduta comissiva ou omissiva, atentatória a preceito fundamental, seja de difícil reversibilidade, porque ausente técnica processual subsidiária capaz de fazer cessar a legada lesão com igual eficácia. Vamos a mais uma decisão onde o STF indica que a DPF veio exatamente para preencher esses espaços deixados pelas demais ações de controle concentrado abstrato. A DPF 43. O Supremo Tribunal Federal tem sinalizado, no sentido, de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental veio a completar o sistema de controle objetivo de constitucionalidade. complementando, assim, a impugnação de ato com tramitação ainda em aberto possui nítida feição de controle preventivo e abstrato de constitucionalidade, o qual não encontra suporte em norma constitucional positiva. Esse detalhe final é apenas para dizer que o STF excluiu a possibilidade de se controlar através da DPF ato em processo de elaboração. mas o que merece atenção aqui é o que colocado em negrito a finalidade da DPF de complementar o sistema das ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Prosseguindo agora, fundamento, fundamento constitucional, fundamento infraconstitucional e espécies. Espécies de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Fundamento constitucional, artigo 102, parágrafo 1º, combinado com artigo 103, inciso 1 ao 9, que trata dos legitimados. E fundamento legal, lei 9882, de 99. A doutrina destaca as seguintes espécies de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiramente, arguição autônoma. Segundo, arguição incidental. Terceiro, arguição preventiva. E quarto, arguição repressiva. Então, primeiramente, arguição autônoma. Por que arguição autônoma? Porque ela não depende da existência de qualquer controvérsia judicial constitucional para a sua interposição. por isso, autônoma. Independe de qualquer controvérsia constitucional para a sua interposição. Nós encontramos no artigo 1º caput da lei 9882, de 99. Veja como dispõe o artigo 1º caput. A arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto aproveite aí, grife, evitar ou, grife, reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Como falado, a DPF autônoma não depende para a interposição da existência de controvérsia constitucional, leia-se, judicial, acerca de eventual violação a preceito fundamental para a sua interposição. Outro destaque que eu já deixo aqui sinalizado é que o artigo 1º caput, perceba, ele não fala ato normativo, ele fala ato do poder público. Nós vamos voltar a essa questão quando examinarmos o objeto de controle. Mas já fica aqui sinalizado para vocês que a Constituição, ou melhor, desculpe, que o artigo 1º da lei não faz referência, artigo 1º caput não faz referência, ato normativo, mas sim ato do poder público. Então a Constituição autônoma, ela não depende para a sua interposição da existência de controvérsia constitucional. Não depende. Pode ser interposta independentemente da existência de qualquer controvérsia constitucional, leia-se, judicial, acerca de eventual violação a preceito fundamental. E o segundo detalhe aqui importante é que na ADPF autônoma o ato objeto de controle será ato do poder público, um conceito muito mais elástico do que o conceito de ato normativo. Mas como falado, nós vamos analisar o que significa isso o ato do poder público quando examinarmos o objeto de controle. Aqui fica apenas esse destaque. Já a ADPF incidental, ela pressupõe a existência de uma controvérsia constitucional acerca do ato objeto de controle. Vamos agora ao artigo 1º da lei, parágrafo único inciso 1, olha o que diz lá, parágrafo único, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional. Então, a ADPF incidental, ela pressupõe a existência de uma controvérsia constitucional acerca do ato objeto de controle. E qual ato pode ser objeto de controle na ADPF incidental? ato do poder público de uma forma geral? Não. Aqui o objeto é um pouco mais restrito. Voltando ao dispositivo, veja lá, parágrafo único, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo. Veja agora no método do poder público. Agora é lei ou ato normativo. Federal, estadual, municipal, incluídos os anteriores à constituição. A arguição incidental, então, tem por objeto ato de natureza normativa. Normativa. Um conceito mais restrito do que o conceito de ato do poder público. submetida ainda à demonstração de relevante controvérsia constitucional sobre o ato objeto de controle, conforme o parágrafo único, inciso 1, do artigo 1º da lei 9882, de 99. É, então, necessário para impetração a existência de relevante controvérsia constitucional relativa ao ato objeto de controle. Ato, que, nesse caso, é ato de caráter normativo e não qualquer ato do poder público. A arguição incidental, a DPF incidental, ela se assemelha muito ao recurso de amparo do direito espanhol, é o ferfácio best ver do direito alemão. Veja a parte final. Cuida-se de arguição incidental, natura jurídica de ação incidental, pois surge no curso de processos judiciais em trâmites, a partir da existência de controvérsias judiciais constitucionais relevantes quanto à violação de preceito fundamental da Constituição. Se assemelha, como falado, ao recurso de amparo do direito espanhol e ao ferfácio best ver do direito alemão. Como falado, a ideia inicial era que qualquer pessoa que fosse parte de um processo judicial pudesse levar diretamente ao Supremo Tribunal Federal questão que surgisse no curso daquele processo relativa à violação da preceito fundamental da Constituição. E por que eu digo que a ideia inicial era essa? Se você pegar a Lei 9882-99, vá ao artigo segundo da Lei 9882-99, inciso 2, você vai ver que está vetado. Foi, portanto, vetado o inciso 2. Dizia o seguinte no inciso 2, que foi vetado. Dizia lá a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pode ser proposta, inciso 1, pelos leis estimados para a ação direta de inconstitucionalidade. O inciso 1 não importa para nós agora. Agora, o inciso 2, que foi vetado, repito, veja o que dizia o dispositivo vetado. Qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do poder público. Porém, esse dispositivo foi vetado. Mas aqui fica mais uma vez comprovado essa inspiração no recurso de amparo espanhol, no ferfácio best-verde do direito alemão, do best-verde do direito austríaco. Por isso a expressão ADPF incidental. Incidental por quê? Porque a ADPF seria proposta a partir da existência de uma série de processos judiciais que envolvessem, que envolvessem incidentalmente, possível violação a preceito fundamental da Constituição. Podendo essa questão ser suscitada lá na previsão originária do projeto de lei por quem fosse parte naqueles respectivos processos. Isso, como dito, foi vetado. Nós vamos avançar um pouco mais quanto a esse veto quando analisarmos os legitimados. Aqui nós vamos aprofundar a necessidade de demonstração da existência de controvérsia constitucional judicial para que seja admissível interposição da chamada ADPF incidental. Você pode utilizar como parâmetro comparativo a exigência também feita em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Exige-se para interposição da ação declaratória de constitucionalidade a existência de controvérsia judicial relevante acerca da constitucionalidade do ato objeto de controle. Aqui também se exige a existência de controvérsia constitucional judicial relevante acerca de eventual violação a preceito fundamental da Constituição. A exigência de controvérsia judicial demanda a existência de processos em tramitação funciona. A exemplo do que ocorre na ADC com o pressuposto de admissibilidade da ação. Veja como se manifestou o ministro Gilmar Mendes acerca dessa exigência. A possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrente de pronunciamentos de múltiplos órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental pelo menos ao da segurança jurídica. O que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei da arguição de modo a admitir a propositura da ação especial toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrasse necessária para afastar aplicações erráticas tumultuárias ou incongruentes que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria ideia de prestação judicial efetiva. Ademais, a ausência de definição da controvérsia ou a própria decisão prolatada pelas instâncias judiciais poderá ser a concretização da lesão a preceito fundamental. Em um sistema dotado de órgão de cúpula como o STF, que tem a missão de guarda da Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se por si só em uma ameaça ao princípio constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental. O que disse o STF? Que essa exigência legal é constitucional, pois a existência dessas interpretações controvertidas, tumultuárias, erráticas, conflitantes, como disse o ministro Gilmar Mendes, viola o preceito fundamental da Constituição, o preceito fundamental da segurança jurídica, da efetividade das normas constitucionais. constitucionais. Então, a exigência legal é constitucional. Faço questão de reforçar. Essa exigência da demonstração de controvérsia constitucional ou leia-se judicial é feita apenas quando se tratar de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Não há essa exigência quando se tratava chamada DPF autônoma. Veja o STF no sentido do que foi dito. Aqui, não se tratando de DPF incidental, já que não se pretende discutir paralelamente a qualquer outro processo judicial matéria relativa à validade de ato normativo. É desnecessária a comprovação da existência de controvérsia judicial atinente à aplicação do preceito constitucional. Basta a demonstração de controvérsia jurídica em qualquer sede sobre a validade da norma questionada. Nós vamos voltar tanto a DPF autônoma como a DPF incidental quando analisarmos objeto e também legitimados. Agora, a DPF preventiva e a DPF repressiva. A preventiva você identifica no artigo 1º caput na expressão evitar. Evitar prevenir. por isso preventiva. Não há ainda a violação ao preceito fundamental que sequer é, como diz a lei, evitar prevenir essa lesão ao preceito fundamental. Já a aguição repressiva você identifica a partir da expressão reparar. prevista igualmente no artigo 1º caput da lei 9882 de 99 exigindo-se ainda que a medida seja apta a evitar na DPF preventiva ou reparar na DPF repressiva lesão a preceito fundamental oriunda de ato do poder público. Veja como é importante entendermos a finalidade da ação, a finalidade da DPF. Como eu disse para vocês, a DPF foi incorporada ao nosso sistema jurídico tendo por finalidade preencher os espaços deixados pelas demais ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade das demais ações desenvolvidas a partir de processos objetivos. Tendo isso em conta, vamos agora ao artigo 4º parágrafo 1º da lei 9882 de 99. Olha o que diz lá. artigo 4º parágrafo 1º Não será admitida argüição de descobrimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada. Nós temos aqui um pressuposto negativo de admissibilidade da DPF. Tanto a argüição autônoma como a argüição incidental estão submetidas a um pressuposto negativo geral de admissibilidade, qual seja a não existência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade a preceito fundamental da Constituição. Tal exigência dá à DPF a natureza de um instrumento subsidiário. Não será admitida a argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada. Quando a Constituição fala, ou melhor, quando a lei fala qualquer outro meio, que meio seria esse? Processos subjetivos, recurso extraordinário, ou ela é subsidiária apenas em relação a processos objetivos? Eu disse para vocês que a finalidade da DPF é suprir lacunas deixadas pelas ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, desenvolvidas a partir de processos objetivos. Tendo isso em conta, parece que a subsidiariedade se dá em relação às ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, desenvolvidas a partir de processos objetivos. O STF tem sinalizado nesse sentido. Veja lá, a DPF 33, princípio da subsidiariedade, inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional, relevante de forma ampla, geral e imediata, ou seja, decisões com efeito erga-hombris e vinculante. Pois uma decisão proferida a partir de processo subjetivo, ela vai ter efeito interparte. Ela não vai solucionar a questão de forma ampla, geral e imediata. Seguindo, a existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da aguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação, ou seja, a DPF. No mesmo sentido, aqui eu indico também outros precedentes. Vamos agora a uma decisão mais recente do Supremo, mas ainda no mesmo sentido. A DPF 387. Ademais, não se pode admitir que a existência de processos ordinários e recursos extraordinários deva excluir, a priori, a utilização da aguição de descumprimento de preceito fundamental. Até porque, entre nós, o Instituto, repetimos, assume feição marcadamente objetiva. Sendo assim, é possível concluir que a simples existência de ações ou de outros recursos processuais não poderá servir de óbice à formulação da aguição de descumprimento de preceito fundamental. E arremata o ministro Gilmar Mendes. Ao contrário, a multiplicação de processos e decisões sobre um dado tema constitucional reclama, as mais das vezes, a utilização de um instrumento de feição concentrada que permita a solução definitiva e abrangente da controvérsia. Portanto, muito cuidado com esse pressuposto negativo geral de admissibilidade exigido para a interposição da ADPF previsto no parágrafo primeiro do artigo quarto da lei 98299 aplicável tanto a ADPF autônoma como a ADPF incidental. Vimos então introdução conceito e finalidade vimos também fundamento constitucional fundamento infraconstitucional e espécies de aguição de descumprimento de preceito fundamental. Vamos fechar esse bloco e já voltamos. e já voltamos